Fala galera, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Suelen, eu sou estagiária da Voito e hoje eu tô aqui pra apresentar o nosso mais novo quadro, o Descomplica Voito. Então, pra começar com chave de ouro, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal. Atitudes do dia a dia que não são Lean. Então fica aí e confere. Número 1, deixar a luz acesa sem necessidade. A gente sabe que o Lean Manufacturing preza pela economia de recursos e quando tu deixa a luz ligada da tua empresa, tu tá causando um custo pra ela e isso aumenta o custo de produção. Então isso não é uma atitude Lean. Número 2, deixar os documentos empilhados e jogados. A gente sabe que o Lean, ele prevê a produtividade e agilidade dos processos. Então quando tu não organiza as tuas coisas, tu não consegue achar elas quando tu precisa. Então, deixar os documentos desorganizados não é uma atitude Lean. Número 3, não dar feedbacks. A gente sabe que o Lean, ele preza pela melhoria contínua. Então se tu não dá o feedback pro teu colega de trabalho, ele vai demorar muito mais pra perceber que ele tá errando nesse sentido. E ele vai demorar pra melhorar também. Então, não dar feedbacks não é uma atitude Lean. O Descomplica Boito vai ficando por aqui. Mas se tu gostou do conteúdo, não deixa de curtir, comentar o que tu achou e compartilhar com teus amigos. Até a próxima!